A Ferrovia Norte-Sul, que se liga à Ferrovia Paulista, na cidade de Estrela do Oeste, onde há o entrocamento das duas ferrovias e que se torna um local de suma importância, que permite que as cargas vindas do estado de Goiás e do estado de Tocantins, e também do Triângulo Mineiro, siga para o Porto de Santos. Neste entrocamento, podemos ver uma grande composição no entrocamento das duas ferrovias, já posicionado na linha da Ferrovia Norte-Sul. Esta é uma composição com cerca de 7, 10 vagões, que aguarda a liberação para seguir pela Ferrovia Norte-Sul em sentido Minas Gerais, passando pela ponte sobre o Rio Grande, em sentido ao estado de Goiás. Na mesma imagem, você pode ver que a Ferrovia Paulista segue em sentido ao estado do Mato Grosso. Após o entrocamento, a Ferrovia Norte-Sul segue em sentido Norte, atravessando a rodovia SP 320, rodovia Euclides da Cunha Paulista. Este trecho ainda faz parte do entrocamento das duas ferrovias. Conforme vocês podem ver, há outras linhas de espera. A Ferrovia Norte-Sul, apesar de ter sido iniciada sua construção há 35 anos, e sua construção vinha se arrastando muito lentamente, muitas vezes paralisada, em meio de muitas denúncias. E somente nos últimos quatro anos é que houve uma grande evolução na construção para que a Ferrovia Norte-Sul chegasse até este entrocamento na cidade de Estrela do Oeste, no estado de São Paulo. Muitas mídias vêm noticiando que a Ferrovia Norte-Sul teve suas obras concluídas. Ando a entender que a Ferrovia Norte-Sul já está pronta, o que não é verdade. A Ferrovia Norte-Sul, o seu projeto original, de ligar a região norte à região sul. E sua linha atualmente está parada na região do Sudeste, nesse entrocamento, na cidade de Estrela do Oeste. Está faltando ainda três trechos, e é a parte sul da Ferrovia. O primeiro trecho faltante vai daqui da cidade de Estrela do Oeste, até a cidade de Panorama, a cerca de 264 quilômetros. Panorama que está situada na margem do rio Paraná, na divida entre o estado de São Paulo e o estado do Mato Grosso do Sul. O segundo trecho vai da cidade de Panorama até a cidade de Chapecô, no estado de Santa Catarina, atravessando o estado do Paraná. E o terceiro trecho faltante vai da cidade de Chapecó, de Santa Catarina, até a cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Este trecho faltante da Ferrovia Norte-Sul é de cerca de 2 mil quilômetros. Existe o projeto, mas ainda precisa de licenças ambientais e de licitação e contratação de empresas para o término da Ferrovia Norte-Sul, conforme o projeto original. Abertura Norte-Sul